O Brasil já está entre os oito primeiros colocados no quadro geral de medalhas e ainda tem chance de mais pódios. No vôlei sentado masculino, por exemplo, a equipe conseguiu ir para as quartas de final depois de vencer de 3 a 0 da China. O time feminino de golbol também passou para a próxima fase da competição. Além disso, nove brasileiros conseguiram ir para as finais do atletismo. E ao meu lado está o Bartô, que compete na categoria T11, que é para atletas com completa deficiência visual. O Bartô, que perdeu completamente a visão desde os 17 anos de idade. Bartô, como é que está a expectativa então para a semifinal na quinta-feira? Olha, eu venho com uma marca boa para os 400 metros e vou brigar de igual para igual os outros adversários, muito fortes, mas o Brasil tem muita chance de conseguir medalha nessa prova. E Bartô, como é que é o seu preparo, o seu dia a dia lá no Brasil? Como é que você chegou até aqui nesse nível? Olha, eu participo de treinamentos de segunda a sábado muito intenso, pista, rua, academia e a colocação aqui é um fruto do que a gente trabalhou lá no Brasil. E como é que é o seu sustento, enfim, a compra de uniforme, equipamentos? Olha, hoje a única base financeira que eu tenho é o Bolsa Atleta do Ministério dos Esportes, é a única ajuda financeira. Não conto com a ajuda de nenhum tipo de patrocínio, mas que o meu trabalho. Eu sou atleta e nas horas de folgas, digamos assim, eu tenho um trabalho. E Bartô, você já deu uma volta aí pelas ruas de Londres, frequentou o transporte público, como é que foi a acessibilidade aqui da cidade na sua opinião? Olha, muito bom, é nível, acompanha o padrão internacional mesmo, já estive em outros países e acessibilidade, transporte, é tudo primeiro mundo realmente, tudo de muita qualidade. E qual a sua expectativa para o nosso país, para o Rio de Janeiro em 2016? Olha, eu pretendo ainda continuar como atleta, pretendo estar no Rio, talvez seja lá que eu encerre a minha carreira, mas quero chegar com força total e brigar por medalha lá também. Obrigada pela entrevista e boa prova então na quinta-feira. Bom, nessa terça-feira, uma equipe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República chega aqui em Londres para acompanhar algumas competições e também ver de perto a questão da acessibilidade para aplicar soluções e bons exemplos no Rio em 2016. De Londres, Ana Gabriela Salles. E aí